Olá, faltam cinco meses para começar o maior evento esportivo das Américas que será realizado este ano no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, o PAN e o Parapan Americanos acontecem na mesma cidade. Quem vai nos dar todos os detalhes sobre os eventos esportivos é a gerente de voluntários dos Jogos, a jornalista Paula Hernandes. Quando começam os Jogos Parapan Americanos, Paula? Os Jogos Parapan Americanos vão ser realizados justamente pela primeira vez depois dos Jogos Parapan Americanos. Nós estamos seguindo pela primeira vez também o modelo olímpico. Então, o terceiro Jogos Parapan Americanos, ele acontecerá aqui no Rio de Janeiro de 12 a 19 de agosto. E quantos esportes fazem parte deste programa esportivo? Ao contrário dos Jogos Parapan Americanos, que são mais de 44, nos Jogos Parapan Americanos são 10 modalidades. Nós vamos ter competições no atletismo, na natação, no judô para cegos e para parcialmente cegos. A gente tem tênis em cadeira de rodas, basquetebol em cadeira de rodas, bôlei em cadeira de rodas. E nós temos também futebol de 5, que é para cegos, e futebol de 7, que é para aquelas pessoas que têm uma paralisia cerebral. E quem estiver interessado em participar, em ser voluntário do Parapan, como é que deve fazer? Acho que esse é o momento certo. Nós estamos agora na fase do recrutamento desses voluntários. Nós começamos a selecionar esses voluntários. Basta entrar no site www.rio2007.org.br. A pessoa faz o seu cadastro. Ela mesma, ao terminar esse cadastro, ela agenda a dinâmica de grupo, que faz parte do processo de seleção desses voluntários. Hoje nós temos mais de 50 mil pessoas interessadas em participar. Sendo que desses 50 mil, quase 60% querem participar no Parapan Americano e no Parapan Americano. Porque no Parapan, a gente vai precisar de 15 mil voluntários. E no Parapan, 5 mil. E claro que a gente vai dar preferência para quem quiser trabalhar nos dois. E nesse grupo grande de 50 mil, a gente tem apenas umas 500 pessoas que querem trabalhar só no Parapan. E com certeza essas pessoas vão estar, porque elas devem ter algum conhecimento específico que é importante para a gente no Parapan. Que é um evento diferente. São pessoas especiais que a gente acredita que a gente tem que ter um treinamento dos voluntários. Um treinamento um pouco mais diferenciado. Exatamente. Eu acho que a gente tem que... Os voluntários vão ter que saber tratar essas pessoas. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está ajudando, mas a gente não está ajudando. Não é o modo correto de tratar com eles. E como é que vai ser feita a venda dos ingressos para o Parapan? Em breve o Correio vai estar divulgando quais serão as regras para o Parapan Americano. Mas de antemão eu posso falar que eu acho que vai ser uma notícia muito bacana. Que a maioria dos ingressos vão ser gratuitos. A gente está pensando em... A pessoa vai ter que ir na bilheteria das instalações e pegar antecipadamente esses bilhetes. Porque na realidade... Qualquer pessoa ou um deficiente? Não. Acho que qualquer pessoa. A gente tanto para ser voluntário é uma coisa bacana. Só para você ter uma ideia, eu já trabalho com voluntários há cinco anos. Eu tenho voluntários. A gente não tem preconceito nenhum. Eu tenho voluntários cadeirantes. Eu tenho voluntários cegos. Eu tenho voluntários com problemas auditivos. Então, eu acho que é muito importante a participação desses voluntários. Porque é um diferencial. Porque a gente não realiza um jogo desse tamanho sem a participação dos voluntários. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem a preocupação também de legado social. A gente quer que essas pessoas sejam pessoas diferentes. Porque elas venham nos ajudar. Venham fazer parte desse evento único. Que pela primeira vez a gente está realizando um jogo para pan-americanos. No modelo olímpico. Eles vão ser disputados nos mesmos locais de competição dos jogos pan-americanos. Com o mesmo comitê organizador. Na mesma vila pan-americana. Então, eles estão... Agora, justamente, eu acho que o para-olimpismo, hoje, ele realmente está sendo tratado à altura. Como eles merecem. Como é que está a vila olímpica para os deficientes? Está tudo organizadinho, tudo certinho, de acordo? Tudo especificado, certinho? Não, com certeza. Isso a gente... A gente teve várias reuniões com o Comitê Paraolímpico Brasileiro. E eles mostraram as necessidades que as pessoas têm. Então, realmente, as portas são maiores. No elevador vai ter em braile. A gente tem um carinho todo especial, principalmente, para os atletas. Porque eles, que são as grandes vedetes desses jogos pan-americanos, realmente, o importante hoje são as instalações para que eles compitam da melhor maneira possível e tenham condições de bater os seus recordes e que levem a melhor imagem do Brasil. Com certeza. E essa é uma competição muito importante para a Pequim 2008, não é isso? Não, com certeza. Porque tem algumas modalidades que já são classificatórias para Beijing, para a Pequim 2008. Por exemplo, nos esportes coletivos, os três primeiros que ficarem na equipe de basquete, que ganharem, já estão classificados para Beijing. Então, isso é importante. Todo mundo vai querer dar o máximo, não é? Claro. Nos esportes individuais, eles também têm que fazer uma marca mínima. Então, aquelas pessoas que fizerem aquilo já estão em Beijing. E, com certeza, participar de uma Olimpíada é o sonho de qualquer atleta, não é? Com certeza. De uma Paralimpíada e de uma Paralimpíada, que é realmente... E eu acho que é o grande do Brasil, né? Porque na última Paralimpíada nós conseguimos muitas medalhas. Eu acho que a gente tem grandes atletas aqui no Brasil. O que realmente a gente precisa dar é incentivar esses atletas, dar condições para que eles tremem, né? E que eles consigam trazer muitas medalhas para nós. Com certeza. As pessoas que querem comprar os ingressos, não as instituições, elas podem ir lá? Não. A gente vai fazer tudo pela internet. Ah, tá. É tudo pela internet. A gente vai estar divulgando em breve... A gente já divulgou agora do Panamericano. Em breve a gente vai estar divulgando as regras para o Panamericano. Agora, as pessoas que quiserem maiores informações, entrem no nosso site www.rio2007.org.br. Lá tem um capítulo só de para o Panamericano. Então as pessoas podem ler, se informar, né? E ao mesmo tempo embaixo tem do voluntário, que a pessoa acha que é super importante também participar desses eventos. Com certeza. Paula, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no nosso jornal. Eu que agradeço e boa sorte para os Paralimpíadas. E para você, uma boa tarde e um excelente final de semana. Paralimpíada. ...